bom dia pessoal hoje estou mostrando para vocês mais benefício da pimenta de macaco a folha dela é essa esse é o seu fruto tá o chá da pimenta de macaco você pode fazer com ela já madura essa aqui tá madura tá faz o chá dela para você que tem gastrite azia úlcera faz o chá dela toma esse chá toma dois chá um bem cedo outra tarde para você se livrar do problema de úlcera gastrite azia ela vai servir também para reumatismo inflamações das articulações quem tem um sistema inflamatório faça o chá da pimenta de macaco e vocês irão ter bons resultados até a próxima seu eterno permitir A gente vai dar uma pergunta que você conhece e aí e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.